Eu perguntei se o promotor tivesse no lugar do presidente Bolsonaro, se ele deixaria 30 milhões de pessoas passando fome porque está no período eleitoral. Não, mas não foi essa pergunta não, Oséias, eu não sou o presidente da República. Não, se o senhor fosse... Não, mas se o senhor fosse, é uma situação hipotética. Não é uma sociedade tão hipotética que eu não quero ser... Na verdade, promotor, o senhor não está tendo coragem de falar que o senhor faria... Não, coragem não me falta, viu, Oséias. Que o senhor faria... O que está lhe faltando é a honestidade intelectual para não distorcer as minhas palavras. Que o senhor faria... Então que você que se atém à verdade, diga a verdade, não minta. Não minta. Não ponha palavras na minha boca que eu não falei. O senhor está criticando o presidente porque ele fez... Faça a pergunta, faça a pergunta. Não, eu já fiz, ele já ouviu. O nosso telespectador também já ouviu, só que ele não fez. Eu já respondi, ele que não quer eu entender. Agora, se você tem um problema de cognição, eu não posso fazer, não tem culpa. A pergunta foi bem objetiva. Se você não entende, eu não tenho culpa. Quer que eu desenhe a resposta? Se ele tivesse no lugar do presidente, se ele deixaria essas pessoas passando fome porque está no período eleitoral, ele não respondeu essa pergunta. Deixa eu perguntar para vocês. Então eu te respondo agora. Eu não teria chegado no período eleitoral com elas passando fome. Eu teria resolvido para dar fome antes. Eu não teria feito esse oportunismo eleitoral de querer comprar voto na véspera da eleição. Então, Rafael, arrebentando as contas públicas, retirando dinheiro da saúde e da educação para destinar outras funções. E aí, Rafael, acerca do argumento que ele está utilizando, que o presidente não administrou bem a economia e por isso nós chegamos nesse caso, é preciso esclarecer ao nosso telespectador que a situação da economia do Brasil está nesse caso, nessa condição, por causa da pandemia, do fique em casa, a economia, a gente fica depois, desestruturou a economia brasileira. O presidente não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, ele é inimputável. Agora, olha só, dizer que o presidente conduziu... O presidente não tem inimputável, não tem responsabilidade nenhuma. Agora, dizer que o presidente conduziu... A economia parou na pandemia, então. Agora, dizer que o presidente conduziu mal a economia, eu quero trazer uma manchete do UOL aqui. Agora, recente, do fim do mês passado. FMI apresenta perspectivas sombrias para a economia mundial. Isso é manchete do UOL. Brasil é a exceção. Olha só. E aí, estão querendo dizer que esse presidente conduziu mal a economia brasileira na pandemia. Mas você não acredita no UOL. Isso não é fato. Isso não é fato. Você não acredita no UOL só quando ele exce o seu interesse? O senhor acredita? Eu acredito. Então, o quê? Eu acredito. Agora, você não acredita. Você está usando o UOL porque ele defende o seu interesse. Então, você distorce as informações, as notícias. O senhor acredita que o Brasil... O senhor acredita que o seu interesse? O senhor acredita no UOL? O seu presidente não tem defeito. Ele é um homem perfeito. O senhor acredita... Ele falava que era contra o Centrão, agora ele diz que ele é do Centrão. E talhado com todas as pessoas envolvidas no Mensalã, no Petrolão. O senhor está ficando o mestre de fugir do assunto. Não. O senhor é que está ficando o mestre em distorcer a verdade e criar fake news. O senhor acredita no FMI? Eu não tenho que acreditar em ninguém. Você que acredita no que você quiser. Ok. Eu acho que está bem claro por nós ter que... José, mas o promotor fez um questionamento muito direto. Por que que em muitas situações, a direita, os bolsonaristas, criticam com veemência a imprensa e em outras situações usam dados da própria imprensa, José? Rafael, veja bem. Essa crença ou essa descrença na imprensa é seletiva? Sua indignação é seletiva? Rafael, é o seguinte. O fato de nós fazermos críticas à imprensa brasileira deve levar alguém a concluir que a imprensa brasileira só noticia mentiras? Isso é fato? Isso é factível? É óbvio que não. É verdade que a imprensa brasileira, boa parte dela tenta manipular a população? É verdade. Agora, eu não posso, ao dizer isso, concluir que tudo que sai na imprensa é mentira. Isso seria inocência, seria infantilidade até. Mas só as notícias favoráveis ao Bolsonaro que são verdadeiras, na sua visão? Não, Rafael, tem várias críticas ao presidente que são verdadeiras. Eu nunca neguei isso, inclusive eu já fiz críticas ao presidente Bolsonaro aqui, né? Então, esse não é o caminho. É fato que a imprensa brasileira merece críticas? Sim. É fato que o presidente Bolsonaro merece críticas? Sim. Agora, que existe um viés antibolsonarista na imprensa brasileira, também não há como negar isso. E é isso que a gente critica. Muito bem. Vocês acreditam nesse dado de que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil? Acredita, promotor? Olha, eu já falei isso, que em matéria de estatística e dados, o Brasil é uma tragédia. Isso pode ser mais e pode ser menos. Só Deus sabe. Essa que é a verdade. Porque isso é um chute. E a imprensa também é campeã de chutar esses dados e manipular esses dados, né? Agora, que patente que você vai ali? Eu vou no McDonald's, comer um lanche, entra uma pessoa e pede um lanche. Isso, eu vou... Basta andar na rua. Mas isso sempre existiu. Não, mas aumentou. Aumentou? Aumentou, aumentou muito. Não foi pouco, não. Aumentou muito. O aumento, ele é gritante no país inteiro. Em São Paulo também, estive em São Paulo, fiquei impressionado com a quantidade de gente morando nas ruas. Na capital de São Paulo também é assustador. Eu já tinha ido lá em São Paulo alguns anos atrás e tinha visto, tinha me assustado. Agora está pior. Você sabe por quê, Rafael, que o presidente Bolsonaro sempre defendia que nós tínhamos que equilibrar o combate à pandemia e à manutenção dos empregos e o funcionamento da economia? O presidente era e foi a pessoa quem defendeu que nós equilibrássemos isso, justamente para quando acontecesse o que está acontecendo agora. Mas o Brasil não é uma exceção no mundo? Sim. Hoje? Se você for considerar o contexto mundial hoje, Rafael, o Brasil é o que está saindo melhor da pandemia justamente por causa da postura do presidente. Agora, quem decidiu que nós iríamos fechar a economia não foi o Bolsonaro. Quem decidiu foi o Supremo Tribunal Federal avalizando prefeitos e governadores para tomarem essas medidas. O governador Ronaldo Caiado foi um dos primeiros a decretar uma espécie de lockdown. O presidente dizia... Lockout, né? O presidente dizia... Lockdown. E acho que ele fez muito bem nisso. O presidente dizia... Assim como o governador, o prefeito de Goiânia, aliás, o mundo inteiro fez isso. O Brasil seguiu a tendência do mundo. Não expôs a população à morte. O presidente queria expô-la. E foi forçado a comprar vacina contra a vontade dele, porque ele acredita em ivermectina. Ele queria dar ivermectina para a população que é para matar carrapato, que é um vermífugo que a gente dá para o gado. Rafael, o que o presidente Bolsonaro sempre defendeu foi que nós tínhamos que ter uma ação de equilíbrio. Nós tínhamos que combater a Covid, mas não podíamos fechar a economia, porque a economia também é vida. Economia é emprego. Equilíbrio é uma palavra que o presidente talvez não entenda o que que seja o seu significado. Equilíbrio. Isso foi sempre o que o presidente defendeu. Tanto que hoje, porque o presidente colocou o pé na parede e impediu que a economia brasileira fosse fechada durante o tempo que eles quiseram, é que nós temos uma condição hoje de sair melhor dessa crise. O exemplo que nós temos bem claro, Rafael, é o caso da Argentina aqui do lado, que o presidente, inclusive, foi aplaudido pela imprensa brasileira como sendo um modelo de condução da pandemia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra crise econômica, vem de longa data, inclusive se dava sob a ótica de um presidente de direita na Argentina. A gente está quebrado, tem muitos anos, é de hoje. E hoje nós temos a Argentina com 70% de inflação anual e o Brasil com 10%. Os argentinos fugindo para o Brasil. Você está satisfeito com os 10%? Os argentinos fugindo para o Brasil. E quantos brasileiros fogem para os Estados Unidos e para a Europa há anos, por conta da nossa economia? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.